Bom, São Paulo, nesses três dias, sábado, domingo e segunda, ganhou o Templo da Beleza, né? A Estética Inn, com a Fátima Facuri, que faz isso com muito talento. Que legal tua feira, impressionante. Obrigada, Cacá, pela presença, você sempre prestigiando. Realmente, foi um sucesso. A saúde está sempre em primeiro lugar, a beleza e o bem-estar. Esse é o mote do evento. E agora a estética integrativa. Como é que é isso, estética integrativa? É a beleza de dentro para fora. É a melhor alimentação, é a estética de impacto, é a nutrição. Isso é fundamental, né? Deixar isso bem claro para as pessoas. Não é só aquele visual de fora, tem que começar de dentro para fora. Sim, sem dúvidas nenhuma. É de dentro para fora e você ficar bem. Ficar bem com você mesmo. Eu acho que isso é o principal. A gente está aqui para ser feliz. E a saúde está em primeiro lugar. As próximas edições? Teremos Rio em junho, outubro no sul e novembro no nordeste. São quatro edições da Estética INC que a gente faz em quatro estados da federação. Então, quem é desses estados, não pode perder que a feira é muito interessante, com os grandes players do setor. Muito obrigado, mais sucesso para você. Obrigada a você, Cacá. Você é sempre super bem-vindo e parabéns pelo seu profissionalismo. E a gente continua, até já.